A CIDADE NO BRASIL E da felicidade do nosso querido Lucianinho ter considerado a oportunidade da gente colaborar também no grupo de vocês. Eu sou facilitador aqui do ESDE também, na fase 2, às 18 horas, com o Alípio Gouveia, Alípio Souza, e às 20 horas, na fase 4, aqui na comunhão, na quartas-feiras, tá certo? Quartas-feiras à noite. Meu nome é Nazareno Feitosa, a gente vai ter três encontros, que a gente vai estudar um pouquinho sobre oratória, sobre comunicação, com foque não só para palestras, mas também para a sala de aula. O que é que a gente pode utilizar de dicas e técnicas, de sugestões dos grandes oradores, dos grandes professores de comunicação, para que a gente possa se comunicar melhor também com a nossa turma. Eu pedi para o Pedro me ajudar e o Roberto também, para a gente arrumar as cadeiras, para ficar nesse formato, porque eu queria que faça um pouquinho mais acolhedor. Nesse primeiro dia, eu gostaria de saber das principais necessidades de vocês. quais são as principais dúvidas, as principais demandas, olha Nazareno, a coisa que eu preciso acertar é isso aqui, o que é que você pode colaborar, porque eu não conheço a turma de vocês, eu não sei o nível de conhecimento de cada um. Então, assim, a gente vai tentar que vocês me ajudem também, colaborem, digam o que vocês mais têm dúvidas nessa área, para que a gente possa fazer o nosso encontro o mais proveitoso possível, tá certo? Então, eu vou agradecer ao Pereira, que está ali na filmagem, obrigado Pereira, um abraço a toda a família, não é? E a gente vai então começar. Uma coisa que eu gosto de fazer, que a gente já ganha a simpatia do público, porque os professores de comunicação, eles vão dizer que esses primeiros minutos são importantes para a gente conquistar a simpatia do público, não é? Então, eu gosto de utilizar poesias espíritas. E a gente vai compartilhar então com vocês uma poesia, a poesia não fala só ao intelecto, mas também ao sentimento, né? A arte nos envolve de maneira diferente. A gente vai colocar uma música de fundo também para ajudar. Então, vejam que já começa a gente, quando vocês quiserem fazer uma palestra, é uma boa sugestão fazer uma poesia no início. E, sobretudo, no final, se você no final colocar uma poesia, veja o exemplo do nosso querido Divaldo Pereira Franco, o orador mais conhecido, mais talentoso da atualidade, ele sempre termina as suas palestras com a poesia, que faz aquele fechamento ficar ainda mais bonito, né? Torna toda a palestra interessante. Então, eu vou compartilhar com vocês, como a gente está, nesse ano de 2017, celebrando os 160 anos da chegada do Espiritismo, que foi no dia 18 de abril de 1857, então agora em 2017, nós estamos com a felicidade de ter essa data, é a gente utilizar essas efemérides, essas datas importantes de desencarnação de alguém, do nascimento de alguém, de Kardec, de Chico Xavier, de Eurípides, etc., de Bezerra, de Menezes, ajuda também a gente ter mais um motivo para escolher a poesia e trazer para o público que está assistindo, está certo? Eu vou compartilhar com vocês uma poesia que é um espírito amigo, ele não se identificou, trouxe pelo nosso intermédio, eu não sou médium, ostensível, participei do estudo, educação, desenvolvimento na mediunidade, mas eu sempre fui dialogador, doutrinador, e tem algumas possibilidades mediúnicas, e muito raramente os amigos espirituais nos utilizam para trazer alguma mensagem, mas aconteceu, e eu vou compartilhar com vocês, vocês dão um desconto bem grande, porque vocês sabem que o médium sempre interfere na comunicação mediúnica, mesmo quando ela é mecânica, quando ele pega o braço do médium para escrever, não é o espírito, mesmo quando é inconsciente, quando a gente não lembra, também diz o livro dos médios, a gente interfere. Então vamos acompanhar com a música Keno em D. Maior, de Pachelbel. Interessante dar o crédito do artista, não é? E a gente divulga a boa música, a boa música, no caso aqui é a música instrumental, a música erudita. Espiritismo, 160 anos de amor e luz, um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, cansada de sofrimento, envolvida em sombre guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as escrituras, um dia raio à luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus, o mundo então se renova, a esperança se modifica, refugia a boa nova, a mensagem que vivifica, descem aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam hosanas, passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida, é então que o Cristo chama, o menino rivaiu, os céus então proclamam, uma nova era surgiu, chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz, o evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação, meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, esparge a mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o evangelho, aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração, então fica o convite, desse espírito amigo, ele não se identificou, Espiritismo, 160 anos de amor e luz, a música Cano e The Maior, de Pachelbel. Bom, meus amigos, a gente vai então, compartilhar com vocês, alguns textos também, interessantes, eu vou querer então, hoje trazer algumas dicas, que na sala de aula, a gente percebe que são úteis, para a gente, fazer o nosso estudo, aproximar dos alunos, mas antes, tem uma mensagem, do Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier, muito importante, chamada oração, diante a palavra, está certo? Olha o que é que ela, no finalzinho tem a fonte do livro, que é importante também, vejam que não é obrigado, a gente utilizar os slides, com a poesia, por exemplo, mas, como o mais importante é a mensagem, e não o mensageiro, se a gente colocar, as pessoas vão ter mais facilidade, de fixar, de ver as palavras ali, que eu vi, até estão reaçadas, com um brilho diferente, estão com a cor amarela, para chamar a atenção, de quem está lendo, isso vai facilitar o aprendizado, está certo? Não há nenhum problema, se a gente não utilizar, se preferir decorar, fica bonito, numa palestra, numa apresentação, você tem uma poesia decorada, de tanto eu já ler, esta poesia, eu já sei de cor, isso facilita, não há nenhum problema, mas, eu acho interessante, a gente colocar para o público, também conhecer, a letra direitinho, não é? Seja uma música, que a gente estiver também utilizando, está certo? Vamos ver então, essa mensagem de Meimei, que é muito importante para nós, tá? Olha o que ela vai nos dizer, Senhor, deste-me a palavra, por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la, não permitas envolvê-la, na sombra que projeta, ensina-me a falar, para que se faça, o melhor, auxilia-me, a lembrar, o que deve ser dito, e a levar, a tirar da memória, a gente pode explicar, também, algumas palavras, não é? Tudo aquilo que a tua bondade espera, se lance, se coloque no esquecimento, onde a irritação me procure, induze-me, leva-me ao silêncio, e onde lavra o incêndio da incompreensão, ou do ódio, dá que eu pronuncie, a frase calmante, que possa apagar, o fogo da ira, em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste, a edificação do bem, no momento exato, então é a fala, o conceito certo, na hora correta, e faz-me vigilante, para que o mal não me use, em favor da perturbação, não me deixes emudecer, diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba, dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança, não esmoreçam junto a mim, traz-me o coração a raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa Senhor, que a minha palavra, te obedeça a vontade, hoje e sempre, não é? Então o livro é temas da vida, é do Espírito Meimei, irmã de Castro Rocha, psicografia de Francisco Canto Xavier, não é? Então o que é que a gente vai ver hoje aqui? Bom, eu quero fazer uma apresentação com vocês, quero saber da experiência que vocês já têm, a gente vai investigar também, por que que eu desejo ser um facilitador, um dirigente espírito, o que é que tem por trás, das nossas intenções, e quais as principais da necessidade da gente, na comunicação em público, não é? se você estiver ruim para ler, quiser sentar ali perto da câmera, pode sentar ali, fica melhor, talvez você acompanhar, tá? Bom pessoal, então, eu queria conhecer um pouquinho vocês, o Pedro é o nosso auxiliar da turma, também está participando, também vai se formar, também como dirigente, então ótimo, fala um pouquinho da sua experiência rápida, Pedro, fala o nome da experiência, só para a gente conhecer um pouquinho, o que é que você pode falar, tá certo? Tá certo, muito bem, Pedro, seja bem-vindo, veja só, uma coisa muito importante, que eu gostaria até de parabenizar, a vocês, parabenizar a casa, a comunhão espírita de Brasília, são raras as instituições, que tem a oportunidade, de fazer um curso tão profundo, não é? tão longo, com vocês, exigindo realmente, presença, participação, compromisso de cada um, e ao mesmo tempo, a comunhão aqui, nos dá uma série de facilidades, porque a gente tem, os slides já prontos, muitos de nós, já participamos como auxiliares, nas salas de aula, então a gente assistiu, aquele semestre inteiro já, com outro facilitador, viu o que é que ele utilizou, de recursos, não é? de informações adicionais, que indicou de bibliografias, a gente aprendeu, não é? com outro facilitador, isso ajuda muito, não é? E o trabalho de sala de aula, é mais simples, em tese, é mais simples em tese, porque ele vai exigir, outros conhecimentos, do que o da palestra pública, é uma oportunidade diferente, é mais descontraída, você vai interagir com o grupo, então vai ficar mais fácil, vão se tornar amigos, a gente está conquistando amigos aqui, então vale muito dinheiro, inclusive, é um patrimônio, não só espiritual, mas também material, você fazer amigos aqui na casa, a pessoa saber, poxa, aquela pessoa foi, meu dirigente, foi meu auxiliar, na turma, que bacana, a gente vai encontrar as pessoas na rua, aqui essa casa forma muitas pessoas, são inclusive formadores de opinião, pessoas que estão à frente de vários órgãos importantes, e a gente pode ajudar o nosso Brasil, influenciando aqui, a cidade de Brasília, a gente está tendo a oportunidade muito grande de ajudar, e é um grande tesouro para nós, não é, ter essa oportunidade, de colaborar com a casa, colaborar com a doutrina espírita, e colaborar com o aperfeiçoamento das pessoas, está certo? Então a gente lembrar disso, poxa, que bacana que é, poder ser um facilitador de égide, numa casa como essa, respeitada, não é, que tem um nível social e cultural muito grande, aqui a gente vai dar aulas, para pessoas que são, não é, formadas, são pessoas que tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, pós-doutorado, e a gente fica feliz, e ao mesmo tempo vai exigir também, que a gente estude ainda mais, que a gente capricha ainda mais, na nossa capacitação, está certo? Você pode falar? Para eu responder? É, pode falar dessas necessidades também, não é? É, quer falar por que você deseja ser um facilitador, Pedro, rapidamente, não é bem o foco da gente, eu fiz aqui rápido para a gente só, não é, eu conheci a turma para a gente se familiarizar mais, tá? Quais as principais necessidades que você encontra para a comunicação em público? Tá, acho que a grande questão é... Aprender. Aprender. Muito bem. Bom, pessoal, então, agradeço vocês terem compartilhado as experiências de vocês, as dúvidas, as principais demandas, agora eu já sei mais ou menos um, por onde que a gente pode, não é, caminhar melhor, a gente vai ter ainda mais dois encontros, são, o horário, a carga horária é boa, dá para a gente vencer todos os slides do curso de Expositor Espírita, que a gente já montou, não é, todo, trazer algumas sugestões também, e eu trouxe para a gente hoje, alguns, vários slides, sobre a sala de aula também, tá, então a gente verificar, para a sala, seja na mocidade, seja no ESDE, no estudo aprofundado, que a gente possa ter, algumas das nossas dicas também, tá, então alguns desafios que a gente vai enfrentar aqui, um dos principais, e que vai nos acompanhar sempre, é o medo de falar em público, a gente vai ter sempre um pouquinho de medo, ficar um pouquinho ansioso, mas, à medida que a gente desenvolver a autoconfiança, a gente vai controlar mais o medo, vai dominar mais o medo, tá, é natural que a gente tenha, dizem que até o Cid Moreira, quando chegava aquele top de 5 segundos, do Jornal Nacional, ele diz que ficava, tremia na base, porque estava começando mais uma atividade, e eles eram muito rigorosos, são muito rigorosos com a fala, problemas na voz, a gente vai falar algumas dicas também, sobre como melhorar a nossa voz, trazer algumas dicas de aquecimento de voz, de alimentação, sugestões simples, são coisas rápidas, eu não sou fonoaudiólogo, como aprimorar algumas habilidades, como lidar com os alunos, e também como evitar a evasão do estudo, a saída dos alunos do estudo, que deve ser um dos pontos mais importantes para a gente, como fazer com que o aluno permaneça na sala de aula, que ele tome gosto pela doutrina, eu posso mandar inclusive esses slides para vocês terem também, se vocês tiverem dificuldade de acompanhar, então como evitar a evasão do estudo, um dos itens que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, bom, primeiro a gente vai saber que precisamos motivar os alunos a comparecer, então como é que a gente vai motivar os alunos, conquistando a simpatia deles, para isso a gente vai demonstrar gratidão de estar ali, ele vai ver que a gente está feliz na sala de aula, é importante, poxa, aquela pessoa está feliz, está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, a gente vai demonstrar gratidão, humildade também, se colocar lá na postura de aprendiz, que está com a turma para aprender juntos, isso vai ajudar muito a gente, porque tem a gente na sala de aula, com muito mais conhecimento do que nós, muitas vezes em determinado assunto, e quando trouxer alguma pergunta difícil, vai dizer, rapaz, o que vocês acham turma? Como é que vocês responderiam essa pergunta? Então você socorre inclusive da própria turma, coloca as pessoas para pensar, que é uma técnica socrática, a maieutica, não é responder com perguntas, com questionamento, Jesus utilizava muito dela, a gente vai ver aqui também, para a gente melhorar o relacionamento na sala de aula, e isso é muito bonito, a gente demonstrar humildade, uma das coisas que afasta mais as pessoas, é a prepotência, a presunção, não é a pessoa ser arrogante, isso não convida, se vocês perceberem, quem foi o maior divulgador da doutrina espírita no planeta? Chico Xavier, Chico Xavier foi o maior divulgador, por isso que o Brasil é o maior país espírita do mundo, e Chico era uma doçura de pessoa, fazia com muita alegria, ele tinha muita alegria de viver, de ser espírita, e a humildade que conquistava a todos, então o respeito que ele se dirigia às pessoas, a maneira de falar, se a gente assistia aquele pinga-fogo, que foi gravado com Chico, quando as pessoas, colocava ele em saia justo, muitas vezes, um pastor evangélico, fez uma pergunta difícil para ele, como é que é esse negócio de reencarnação, e aí Adão e Eva, aí ele vai, com muito elogia, a pessoa que está fazendo a pergunta, olha o fulano de tal, nosso pastor, que tem ajudado tantas pessoas, aí ele, ele desarma a pessoa, já se coloca como uma pessoa, que quer bem daquele que está ali, porque a gente vai ter um ou outro aluno, que vai colocar algumas perguntinhas, vão deixar a gente de saia justa, então você está valorizando o outro, demonstrando a humildade, que é a chave para muitas virtudes, até para a gente aprender mais com a turma, não é? E eu quero que vocês me ajudem, e me auxiliem também no nosso estudo, tá certo? Incentivá-los a participar, então colocar os alunos para, para que eles falem também, tá certo? Porque aqui não é palestra, aqui não é para ser palestra, aqui a gente vai falar a maior parte do tempo, vamos falar a maior parte do tempo, mas o melhor é que a gente coloque as pessoas para participar, porque na hora que eles estão falando, eles se sentem úteis, se sentem importantes, isso é muito bom, porque eu vou para lá, porque lá eu tenho a oportunidade de falar, os psicoterapeutas chegam a dizer, que a doença sai pela boca, então na hora que a pessoa fala, ela está se tratando, ela está, ela própria está se esclarecendo, quando a gente fala, a gente é o primeiro a aprender, não é? E é importante também, que as pessoas se sintam acolhidas, independente da religião, da orientação, qualquer que ela tenha, política, etc., ela se sentia acolhida, é muito importante isso também, não é? Então eu costumo até dizer, nas nossas turmas de égio, eu digo, olha pessoal, a gente não está aqui, para se tornarem espíritas, não, agora a gente vai falar, do que é doutrina espírita para vocês, porque a gente reconhece, não é? que pelos frutos, como Jesus nos ensinou, é que se conhece a árvore, então todas as religiões são boas, porque elas pregam o amor, o perdão, a caridade, a compaixão, a benevolência, etc., não é? A iluminação do homem, a melhoria nossa, então, os seus frutos são bons, as árvores são boas também, a gente respeita, e eu respeito sinceramente, todas as religiões, não é? As religiões sérias, a gente sabe, agora a gente vai colocar aqui, para vocês, o que é doutrina espírita, vocês vão sair daqui, conhecendo, o que é a visão da doutrina espírita, isso fica simpático, você dizer, não é? Como o Divaldo já falou certa vez, Divaldo vai dizer que Deus inspira as diversas religiões do planeta, de acordo com as diversas necessidades dos povos, então, lá no extremo oriente, a gente precisava do hinduísmo, dos shintoísmo, do budismo, do confucionismo, do taoísmo, de tantas doutrinas maravilhosas, que também ensinam a reencarnação, no oriente médio, a mensagem do profeta Maomé, e no ocidente, as milhares de denominações cristãs, então a gente, aí a pessoa, poxa, então que legal, pô, eu sou de umbanda, eu sou do candomblé, eu não vou ser, pelo contrário, quando eu faço, na primeira aula, a gente teve essa primeira aula essa semana, eu junto a turma, ela faz o estudo circular, e a gente, eu quero conhecer cada um, vai falar o nome, a cidade, vai falar a formação, se desejar o trabalho, no região é difícil, mas não é impossível não, dá para você fazer, só você controlar um pouquinho o tempo, eu faço cinco perguntas aqui na tela, eu coloco qual o nome, cidade, quanto o tempo de doutrina, e é a formação e o trabalho, se quiser falar, não é obrigado a falar, e aí é bom, porque a pessoa de repente, não é, é formada, é enfermeira, e aí tem ali o outro também, que é enfermeira, poxa, tem um colega ali, poxa, trabalho no Banco do Brasil, poxa, tem um colega que é do Banco do Brasil, não sabia que ele estava aqui também, então você começa a promover, a criação dos vínculos na sala, poxa, tem um que é baiano, tem outro ali que é cearense, então você já identificando, isso ajuda, colocando as pessoas para participar, sempre que vão perguntar, como é que é o seu nome mesmo, não é, porque ela está de crachá, mas o outro que está atrás, está de costa para ela, não é por causa da disposição das cadeiras, a pessoa fica de costa, então, fala o nome, não é, então faz a pergunta, a gente estimular as pessoas a participar, isso é muito bom, porque não é só, não é o conteúdo, o conteúdo elas vão encontrar na internet, nos livros, nas palestras, o importante é que a gente estimule as pessoas a participar mais, está certo? Então, isso é muito bom, e a gente tiver essa facilidade de conduzir esse processo, que às vezes é complicado, a gente vai ter alunos que falam muito, então você vai ter que saber fazer gestos, para a pessoa saber que já está, já no horário, não é, então a gente fazer, vamos ver algumas dicas para vocês, recomendar o culto do evangelho lá, não é, vocês sabem como isso é importante para todos nós, como os alunos também vão ser assediados para abandonar o estudo, muitos vão ser assediados para abandonar, então a gente recomendar, o que a gente puder para, para que eles também se fortaleçam espiritualmente, não é, promover confraternizações, os estudos em grupo, a criação de vínculos, não é, os trabalhos sociais, ressaltando a alegria de participar deles, não é, então quando a gente vai mostrar como é que é um trabalho social, olha o pessoal, junta todo mundo, não é, vai todo mundo junto, vai tudo em alguns carros, a gente deixa os carros aqui, vai todo mundo em um ou dois carros, vai todo mundo fazendo fofoca fraterna, tem que ser fraterna fofoca, aí brinca, e a gente vai para o trabalho social, com os amigos, e depois, como no Brasil, quase tudo acaba em comida, em pizza, a gente vai comer alguma coisa, aí pô, que bacana que é o trabalho social, quer dizer que é assim, então a pessoa não conhece, então você estimula a pessoa ao trabalho social, que é muito importante, e a gente vai criar esses vínculos naquela turma, para que ela se fortaleça, usar o bom humor, como acabei de fazer agora, como é bom, para quebrar um pouco o cansaço, a palestra fica muito cansativa, se você não usar o bom humor, tem gente até que reclama, não, não é para palestrante fazer graça, quer fazer graça, vai no teatro, mas, em regra, os bons oradores, se destacam também, por utilizar, com bom senso, com cuidado, claro, o bom humor, tá certo, poesias, que a gente fala, os sentimentos, vídeos motivacionais, quantos vídeos motivacionais, interessantíssimos, que a gente encontra hoje, não é, pode baixar, colocar, vem só a questão, às vezes, de algum direito autoral, mas, está divulgando, para as pessoas conhecerem, apelar também, para os vídeos sentimentais, falar o sentimento da pessoa, muito interessante, músicas também, vamos utilizar, ressaltar a importância do estudo, a gente vai falar aqui também, vai ter um tópico, só sobre esse assunto, informar que o estudo, também é tratamento, para as pessoas, então, a gente diz, olha pessoal, lá no livro, Conversa Fraterna, publicado pela, Federação Espírita do Paraná, o Divaldo vai dizer, que nas sessões de estudo, de seminários, de palestras, ocorrem verdadeiras, desobsessões, porque ele é médio e vidente, ele percebe os bons espíritos, atendendo a todos nós, encarnados, e os desencarnados, então, quando a gente conhece, a gente se esclarece, a gente muda, muitos padrões de pensamento, de entendimento, vamos ter uma visão diferente da vida, e isso é um grande tratamento espiritual, para nós, está certo? Então, para a pessoa dizer, não, eu tenho que estar tomando o passo, não, aqui você está, um excelente tratamento, informar quem são os maiores inimigos, da doutrina espírita, isso é interessante, a pessoa já chama atenção, é bom a gente informar, isso aqui é bem interessante, e mostrar como a doutrina espírita é maravilhosa, nos traz consolo, esclarecimento, nos traz paz, estímulo, motivação, e alegria de viver, entre tantas outras coisas, se você está lá na frente, está mostrando que a doutrina espírita, ele fez bem, que ele resgatou de problemas, eu às vezes digo, olha pessoal, eu ia cometer o suicídio, sofrendo de depressão, passando por uma quebra financeira, se não fosse a doutrina espírita, eu não estaria aqui com vocês, então tudo que eu fizer pela doutrina, é muito pouco, não é? Então a gente desenvolver, esse sentimento nas pessoas, e mostrar a doutrina espírita, de maneira agradável, porque a doutrina é fantástica mesmo, mas a gente vai ver, algumas pessoas ensinando de maneira, às vezes, de maneira um pouco esquisita, não a mais adequada, fazendo terrorismo espiritual com as pessoas, com medo de umbral, etc, a gente vai até tirar esse medo de umbral, que a gente vê aqui, a gente vai ter um momento também, para tirar o medo de umbral, está certo? Então, esclarecer de maneira leve, também a doutrina, porque a doutrina é uma coisa, realmente extraordinária, e capricho no encerramento, de cada aula também, porque o encerramento vai ser, como o fechamento da palestra, como a gente falou, não é? É interessante fazer um fechamento bacana, pode ser uma poesia, um vídeo, não é? Uma prece, interessante trazer, uma colaboração, para a pessoa sair, com gostinho de quero mais, que bom que aquela aula foi bacana, terminou com aquela energia positiva, quando a gente coloca as duas músicas, muda a vibração do ambiente, não é? Os alunos que são mais distantes, que a gente não consegue acessar eles muito bem, vamos orar por eles, não é? Olha que coisa simples da gente fazer, que a gente não lembra, não é? Vamos orar por aqueles alunos ali, um pouquinho mais difíceis, evitar um enfrentamento direto, não é? A gente não vai enfrentar a pessoa, olha que bom que você está aqui, elogiar, não é? A colaboração deles, agradecer ao meu amigo, que bom que você trouxe a colaboração, interessante, bacana, a gente precisa conhecer outras coisas, Kardec era tão, é tão honesto, que ele lá naquele catálogo, de catálogo, para a formação de uma biblioteca racional, espírita, ele vai recomendar que a gente tenha livros espíritas, e livros que ataquem a doutrina espírita também, para que a pessoa conheça os dois lados, então se tiver um aluno desse, vai ser bom, porque você vai poder esclarecer determinado ponto, se você não souber, vai ser claro, vamos pesquisar um pouco mais, para esclarecer melhor a sua pergunta, fazer uma resposta bem elaborada, não é? E a gente pode, e deve, buscar ajuda, e me procurem, estou aqui também para me tornar um amigo de vocês, companheiro de aprendizado, está certo? Vocês me ajudarem também, pedir socorro a vocês, está certo? Então a gente agradecer, ter paciência, boa vontade com eles, mas a pessoa chega com uma série de informações equivocadas, quer se impor, às vezes ou quer defender determinado ponto de vista, a gente vai com paciência, trabalhando ali aquela pessoa, com muito carinho, porque a doutrina tem muito a colaborar com cada um de nós, vai ser muito útil para ela, mesmo que ela não se torne espírita, a doutrina espírita vai ser muito valiosa na sua vida, está certo? E a gente dizer, olha, como Paulo ensina, Paulo está lá em Tessalonicenses 5, 21, ele vai dizer, examinar em tudo, retende o que for bom, então a gente tem muito a aprender com as outras religiões, com as outras filosofias, com as doutrinas espiritualistas, tem muita coisa maravilhosa, vamos aprender, agora uma coisa é, é aprender com elas, outra coisa é incorporar a doutrina espírita, está certo? Então não vamos incorporar tudo, porque é bacana, porque é bacana, não, isso aqui não é doutrina espírita, vamos dar, vamos dar os créditos para aquela filosofia, está certo? E pelos frutos se conhece a árvore, e como chamar a atenção de alguém que a gente acha que está em erro, tem algumas dicas que eu vou trazer aqui rapidamente para vocês, vale a pena a gente conhecer, precisa conversar com um aluno, não é? Ou até mesmo com um trabalhador que não está bem, bem, bem sintonizado, primeira dica está no Evangelho, chama teu irmão em particular, como nos orienta Jesus, não é? se ele não te ouvir, se ele te ouvir, terás ganho teu irmão, se ele não te ouvir, traz algumas testemunhas, traz a coordenação da casa para conversar com ele, olha, vou pedir para os coordenadores conversarem com você, se ele não ouvir, então trata-o como um gentil, os gentis, os não judeus, não podiam falar nas sinagogas, então a pessoa não vai ser mais convidada para trabalhar naquela atividade, enquanto tiver com aquela orientação equivocada, está certo? Então a gente faz a coisa, mas sempre em particular, precisou chamar a atenção de algum aluno, sempre que possível, se tiver dois facilitadores, que normalmente a gente tem nas salas, ou auxiliar, faz como o Bruno fazia com a Diana, Diana, assumiu, e aí é falar com o aluno lá fora, e a gente conversar em particular também, isso é, além de ser uma delicadeza muito grande, porque é desagradável a gente chamar a atenção da pessoa em público, não é? Então além de ser uma delicadeza, é uma regra do próprio Evangelho, é bom que a casa tenha um regimento interno bem detalhado, porque aí não fica uma coisa contra a pessoa, mas você vai dizer, olha, Pedro, olha, você que é auxiliar da turma, não é nada contra você, mas é porque a comunhão espírita, que não é, já ela tem um regimento interno, olha aqui, falando que a gente tem que prestigiar as boas obras, etc, não é? Imagine que o Pedro está dizendo que é para esquecer Kardec, Kardec está superado, não, a gente deve, né, divulgar as boas obras, as obras de Allan Kardec, sobretudo e tal, então, a gente tem um regimento para nos ajudar também, para chamar a atenção. Ser oportuno evitar momentos de irritação, não adianta, a pessoa está fora da sintonia, elogiar os pontos positivos antes, não é? Interessante também, porque, digamos, o Nazarene fez uma palestra e não foi muito feliz, falou uma coisa que não devia mesmo, e aí vem a pessoa e diz, olha Nazarene, gostei da sua palestra, você colocou poesia, colocou música, falou de Kardec, de Chico Xavier, as pessoas gostaram, aí você diz, ah, minha amiga, é mesmo, você gostou, já me conquistou, compreendem? Só você de agradar um pouquinho a pessoa, já conquistou, e aí o que é que você vai fazer? Aí você vai, mas, naquela hora, Nazarene, você fez aquilo, fez aquilo, não poderia ser diferente? Não podia ter falado dessa outra maneira? É, sabe que você tem razão? E a neurolinguística diz que tem a técnica sanduíche, você termina ainda com um elogiozinho, mas você arrasou, aí, né, a gente fala e a pessoa não vai ficar melindrada, porque o grande problema é que a gente vai ter o melindre, não é? Então, entre trabalhadores, sobretudo, seja direto, então fala direto para a pessoa, não conte para o outro, porque o outro vai contar para o amigo, para o amigo, vai chegar no ouvido dela, completamente diferente a história, distorcida, então, fala direto para a pessoa, e se ela não simpatiza com você, peça ajuda a um terceiro, a um intercessor, que ela respeita e admire, poxa, o Nazarene não foi bem naquela, naquela aula que ele teve com a gente, vou pedir para o Lucianinho falar com ele, que eu sei que ele gosta do Lucianinho, e tal, o Lucianinho conversa com o Nazarene, que ele está precisando melhorar aquele ponto, então a gente pode usar o intercessor, o autoconhecimento, por que você vai chamar a atenção da pessoa? Será que é por amor a ela, por amor a casa, a espírita, a doutrina, ou é porque você tem uma mágoa dela, tem uma encrenca com ela, tem inveja, tem um problema, tem uma projeção, uma coisa que você não se dá bem com aquela pessoa, é só por isso que você está fazendo, será que é uma desforra? veja, identifica o porquê que você está fazendo, e faça com amor, e por amor, o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo, não é? Vocês conhecem aquela historinha já, que o filho estava morando fora de casa, e aí mandou um bilhete para o pai, e o pai estava indignado, olha aqui esposo, olha como seu filho é um ingrato, isso é um descuidado desse menino, olha aqui como é que ele escreve, papai, mande dinheiro, eu não vou mandar dinheiro coisa nenhuma, isso é um folgado desse menino, ah, mas não, mas peraí, deixa eu olhar esse bilhete direitinho, não, mas não foi assim que ele disse não, olha aqui como é que ele falou, papai, mande dinheiro, ah, assim eu mando, assim eu mando, não é? Então veja, o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo, então a gente lembrar disso também, de buscar essa doçura, essa afabilidade que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, para a gente também ter na sala de aula, está certo? E como é que é o maior comunicador que a gente conhece? Jesus de Nazaré, não é? Ninguém dividiu a história como ele, ninguém nunca, é o maior, o que tem mais biografias é sobre Jesus, nunca, então vamos lá, pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também, não é? Então sempre que possível, coloca também a citação, não é? Até para você verificar se aquela citação correta, pode utilizar a tradução, não tem uma boa tradução, aproveita e divulga o trabalho, publicado pela Federação História Brasileira, do Arudo Dutri Dias, tem aqui no Kindle, não é? Você comprar na internet, é mais barato, e você tem disponível no seu smartphone, no tablet, no computador, e aí você copia e cola, ele permite copiar e colar, está certo? Então é bom a gente divulgar as boas obras, e trazer a citação, às vezes está repetindo uma coisa que nem não está escrita daquela maneira, e nós somos multiplicadores, daqui a pouco vai ter gente fazendo palestra, ou dando aula, repetindo coisas equivocadas que a gente falou, não é? Interessante fazer sempre, e a gente tem um recurso dos slides, todas as salas da comunhão, tem projetores de slides, para nos ajudar também, no nosso estudo. Só uma pergunta, antecipando aí, acho que está dentro dos seus próximos, dos próximos casos, que você falou três em ponto, né? Sobretando essa deixa aí, você falou que a maneira de falar, eu penso que é comum aqui, para muitos, para a grande maioria, a dificuldade de falar no público, e hoje, tem ali, um recurso, mídia, para um, pode ser tão somente de tortura, que é o microfone. Então, vamos saber se já está planejado, no nosso encontro, e vamos ali, para frente, para... Tá assim, a gente vai falar dos vários tipos de microfone, a distância, como é que deve utilizar, tá certo? A gente vai falar também, que é importante, que às vezes a pessoa fala com o microfone aqui, virando, e não capta a voz, tem várias dicas importantes para a gente falar. Quem levantou a mão? Pois não, Vitor. Uma coisa interessante também, que você falou na carta do filho para o pai, é que hoje em dia, a gente tem a tecnologia WhatsApp, e aí, às vezes, rola umas mensagens, que as pessoas leem, com outros olhos, né? Às vezes, realmente, você manda uma mensagem, e aí, parece que você está sendo grosso, alguma coisa. Por isso, de meter a cascaria em coração, os meus filhos, para ajudar. Para ajudar. É verdade, ter aqueles emoticons, né? Para a gente, para a gente conhecer. Tá. Então, vamos ver aqui, rapidamente, né? Como é que Jesus ensinava? Bom, pessoal, primeira coisa, mais importante, Jesus amava aquelas pessoas, ele tinha, não é? Ele amava a multidão, tinha compaixão pela multidão. Então, se a gente desenvolvesse carinho pelo público, pelas pessoas, pessoas que querem ajudar as pessoas, quantos vêm ali na casa espírita, sofrendo de obsessões graves, quantos, às vezes, estão ali por um tris, para cometer um suicídio, para enveredar pelas drogas, e a gente tem essa doutrina, que é capaz de trazer luz para os corações, trazer consolo, trazer esperança, esperança, a gente poder levar esperança para as pessoas, né? Então, assim, vamos ficar felizes, ao mesmo tempo, buscar desenvolver também, esse carinho pelas pessoas, desenvolver cada vez mais o sentimento do amor, lembrar que Jesus orava sempre, ele se recolhia nos montes, estava sempre orando, apesar de um Cristo, Jesus não era só modelo e igreja, Jesus era um Cristo, a mais elevada hierarquia, entre os espíritos puros, diz a revista Espírita, é bom a gente nas aulas também reforçar isso, porque no primeiro livro, que é o livro dos espíritos, os espíritos não queriam mostrar um aspecto religioso, da doutrina não, então é filosofia espiritualista, é até o que tem no frontispício, lá do livro, não é de o livro dos espíritos, então, Jesus aparece ali de maneira tímida, mas lá na revista Espírita, vamos dizer que Jesus é um Cristo, é a mais elevada hierarquia, entre espíritos puros, Emmanuel esclarece, Jesus formou até o nosso próprio planeta, a Terra já era um Cristo, antes da formação do planeta, ele conhecia perfeitamente o assunto, então ele estudava, ele dominou o assunto, para poder nos ensinar, contava histórias, ele utilizava as histórias, que é um método de fixação excelente, tem pessoas que tem muita facilidade, a gente vai encontrar muitas historinhas, que a gente pode utilizar, inclusive de grandes espíritas, quantos lindos casos, Chico Xavier tem a nossa disposição, para a gente utilizar, não é? Está certo? Primeiro, quando eu estiver falando mais, você volta aqui para mim, está certo? Mas pode continuar aqui agora, e ele também chocava as pessoas, ele utilizava hipérboles, não é? Comparações, fazer coisas, chocantes mesmo, assim, algumas histórias de Jesus, quando a gente aprende o contexto da época, o Haroldo Dutra Dias, tem feito isso muito bem, aquela parábola do filho pródigo, aquilo é um escândalo, quando ele conta, o que aquele pai fez, era uma, não foi, era completamente inadmissível na época de Jesus, então ele surpreendia as pessoas, com aquelas colocações, às vezes, muito fortes, muito gritantes, e isso também fixava a sua mensagem, não é? Está certo? Utilizar até palavras, assim, que a gente vai ver, ele colava os contrários, não é? Os últimos eram os primeiros, os primeiros são os, isso fixa na nossa mente, não é? Tudo isso ele utilizava, usava elementos daquele público, então ele estava falando para pastores, ele falava da ovelha, para pescadores da rede, não é? Dona de casa, ele fala da dracma, que estava perdida, que ela vai varrer na casa, para procurar, ele utilizava elementos que as pessoas conheciam, não é? Então isso é interessante também, era sincero, falava poeticamente, não é? Utilizava frases de impacto, e fáceis de memorizar, não é? Então ele dizia, as palavras, céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão, falava frases realmente que chamam a atenção, e os grandes oradores, não é? Martin Luther King, quando faz aquele discurso, não é? Expressões que viram gravadas na nossa memória até hoje, então a gente vai perceber, que algumas frases de impacto, também podem ser utilizadas na palestra, para ajudar a gente, a memorizar, está certo? Ao próprio público, não é? Então ele utilizava a maieutica, ele fazia perguntas, a pessoa fazia uma pergunta para ele, devolvia com outra pergunta, então ele nos convidava a reflexão, coloca o povo para pensar, colocar os nossos alunos para questionar, chega uma pergunta para você, você vai, e vai tentar, compartilhar aquela pergunta, não é? Então assim, aproveitar essas técnicas, que o próprio Cristo utilizava, utilizava fatos, imagens, então, utilizava do dia a dia, expressão, a imagética, então, saber que tem uma palavra, não fica uma coisa só muito abstrata, você falando só de sentimento, daquilo, não, ele colocava questões do dia a dia, histórias para facilitar a fixação, repetia, então, o sermão do monte, ele não deve ter falado uma vez, deve ter falado várias, tanto que lá em, você vai ver que em Lucas, está um pouquinho diferente, está bem-aventurados os pobres, não está bem-aventurados os pobres de espírito, não os pobres de orgulho, os humildes, então, porque ele deve ter falado em vários lugares, tanto que lá em Lucas é, na planície, não é na montanha, é um pouquinho diferente, então, você começa a identificar, que, muito claro, que ele repetia, até no próprio evangelho, tem expressões repetidas por ele, como ele vai dizer, misericórdia eu quero, e não sacrifícios, não é, tá, é duas vezes, em Mateus, repetido em Mateus, e o mais importante, que o Orlando até ressaltou aqui para a gente, ele vivia o que ensinava, ele dava o exemplo, então, não era só discurso, era também, vivenciar, aquilo que ele fazia, tá certo, se a gente, claro, a gente não é um espírito puro, a gente vai ter muitas imperfeições, mas, se a gente se esforçar, para vivenciar aquilo que a gente está pregando, a nossa mensagem, vai ter outra força, porque uma coisa, você falar apenas do que você, diz, outra coisa, você já está vivendo aquele ensinamento, então, tem muito mais impacto, para as pessoas, tá certo, lembrar que na palestra espírita, quais são os principais objetivos, acolher as pessoas, tem pessoas que não, nem conhecem a doutrina espírita, estão adentrando pela primeira vez, então, consolar, esclarecer, e orientar, né, a Federação Brasileira, tem estimulado, que a gente fortaleça, esses vínculos, então, palestra espírita, não é lugar de polêmica, né, não é lugar de fazer, críticas, de fazer, debates, propriamente, é que a gente, discussões, mas é que a gente, acolha as pessoas, elas se sintam acolhidas, e elas sejam consoladas, e esclarecidas, tá certo, ter essa preocupação, vamos deixar, as questões polêmicas, para os estudos em grupos, estudos aprofundados, da doutrina, não tem nenhum problema, não vamos fugir das polêmicas não, mas vamos estudar, nos locais adequados, tá certo, isso vai nos ter um bom norte, para a gente, na, orientar, é porque assim, esclarecer, é que a gente, aponta com a doutrina, né, orientar, se a gente, então, que isso, é, tá dentro do esclarecer, mas o orientar, você falar, qual seria a postura do espírita, a postura do cristão, na hora que a gente, tá falando da própria doutrina, a gente, tá dando orientações, de comportamento, para as pessoas, né, tão orientada, a melhor maneira, também, é uma, uma das, das atividades, é uma coisa muito importante, que a gente, não se dá conta, e é importante, a gente esclarecer, para as pessoas, que chegam no estudo, sobretudo, qual a missão do espiritismo, pessoal, isso vai ajudar a gente, na palestra, nos estudos, na sala de aula, a gente não pode esquecer, qual a missão do espiritismo, vocês sabem qual a missão do espiritismo? Consolar? Reformation? Alguém quer colaborar mais? homens e mulheres e mulheres de bem, homens e mulheres de bem, vamos ver aqui, porque não foi por acaso, que eu trouxe isso aqui não, está lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, das obsessões dos médiuns, no item das mistificações, então Kardec vai perguntar, as mistificações, é quando o espírito engana a gente, não é? Não é uma fraude do médium, não, é quando o espírito, traz uma informação equivocada, ou de propósito, ou não, ele pode ter aquela crença, porque os espíritos nada mais são, do que as almas dos homens e mulheres, que já viveram, tem espíritos que sabem tanto quanto nós, tem espíritos que sabem menos do que nós, e tem os espíritos superiores, que vem nos esclarecer, está certo? Livrou Kardec de muitos problemas isso, ele vai dizer, as mistificações, constituem um dos escolhos, um dos obstáculos, um dos perigos, então é bom, se você vai ler uns slides na sala, é bom conhecer o sinônimo das palavras, tem palavras, são muito difíceis, Emmanuel escreve de maneira difícil, André Luiz, Joana de Ângeles, não é? as próprias obras de Kardec, você vai ver, então o que é escolho? Não é uma palavra do dia a dia, então faça a tradução, porque senão o público não vai entender a mensagem, você vai falar bonito, mas o povo não vai entender, então não adiantou nada, é perigo, obstáculo, tá? Perigo, obstáculo, está certo? Escolho mais agradável do espiritismo prático, haverá medo de nos preservarmos deles? Resposta, parece-me que podeis achar a resposta, em tudo o quanto vos tem sido ensinado, certamente que apareça um meio simples, o de não pedirem ao espiritismo, senão que ele vos possa dar, seu fim, seu objetivo, sua missão, é o melhoramento moral da humanidade, se não vos afartares desse objetivo, jamais sereis enganados, então se a gente buscar os espíritos, para a nossa reforma moral, melhoria moral da humanidade, a gente jamais vai ser enganado, o espiritismo também é o consolador, prometido por Jesus, a palavra está em grego, lá, paracleto, é advogado, é consolador, aquele que está ao lado, que orienta, que exorta, diz Haroldo, olha aqui, eu trouxe uma foto, e eu trouxe aqui também o crédito da foto, a gente utiliza a foto, não dá o crédito, isso aqui foi no evento espírita, foi da equipe de divulgação, eu coloquei aqui, a fonte da foto, o terceiro congresso espírita do DF, realizado pela Federação Espírita do Distrito Federal, então, não é missão do espiritismo, pode acontecer, pode, mas não é essa a missão dele, curar corpos perecíveis, vamos ter curas? Vamos, vamos ter curas, mas nem todo mundo vai ficar curado, porque a doença, às vezes, já é o nosso próprio tratamento, não é a missão do espiritismo, trazer riqueza ou facilidades para a gente, impedir as provas, as expiações, que a gente precisa passar, que nos serão úteis, não é também a missão do espiritismo essa, adivinhar o futuro, ou revelar o passado, pode ser revelado? Pode, está lá no livro dos espíritos, que se for por um fio útil, Deus o pode revelar, mas normalmente, sem a gente pedir de maneira espontânea, que vem, não é, ou revelar o passado, não tem nem como saber, se o espírito está falando a verdade, se ele está falando do futuro, como é que eu vou saber? Do passado remoto, não tem como a gente saber, não é? Ali é, é alvo de fascinação também, muito comum, de mistificação, responder a questões frívolas, fazer o que compete a nós realizarmos, os espíritos não vão fazer aquilo que é competência nossa, a gente é que tem que fazer, não é? E garantir a comunicação com os entes queridos, não, não vamos garantir que a gente vai conseguir sempre essa comunicação, a gente sabe que o telefone toca de lá para cá, como fala o Chico, não é? Então, pode acontecer? Pode, mas sem aquela garantia, porque às vezes o espírito não está preparado, ou a própria família ainda não está preparada para uma comunicação, lembrando então que o objetivo do espiritismo, a missão é o melhoramento moral da humanidade, isso é muito importante para nós, vão ter questões que você vai ver, a pessoa vai dizer, olha, Nazareno, mas lá no livro A Gênese, Kardec errou, e tem erros de Kardec, vocês já devem ter visto, lá no livro A Gênese, quando ele vai falar da uranografia, ele vai utilizar um médium extraordinário, que era Camille Flammarion, que era astrônomo na França, ele vai ter também ali, um espírito de alta envergadura, assinando com o nome de Galileu Galilei, e aí Kardec vai perguntar de coisas, que não são a missão do espiritismo, e aí foi interessante, foi, trouxe muitas informações interessantes, e vejam que na introdução do livro A Gênese, ele vai dizer, há muitas teses aqui, que não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos espíritos, que precisam ser confirmadas, mais tarde pela ciência, ou pelos espíritos, não está lá na introdução, é porque a gente não lê a introdução, então por exemplo, lá ele vai dizer que Marte não tem satélites, e nove anos depois, com equipamentos mais sofisticados, eles descobrem os satélites Phobos e Deimos, então, a gente sabe, vai dar uma aula na fase 2, como eu estou lá, que tem, a gente precisa até esclarecer para os alunos, eles saberem disso, não é, então olha, quando a gente sai do fim principal, que é o melhoramento moral da humanidade, a gente incorre em riscos, está lá também dizendo que os cometas são de matéria vaporosa, que eles se chocarem com a Terra, um planeta, não provoca uma destruição, e fala também que os cometas são planetas de formação, que não é verdade, mais uma informação, é, veja, e aí você vai ver que os cometas, de fato, 99% dele, que é visível, é aquela cauda, ali é coisa vaporosa, é reflexo da luz, nos detritos que ele vai soltando, mas eles tem núcleos rochosos, de ferro, de gelo, e quando atingem um planeta, muitas vezes provocam destruição, como a gente viu, em Júpiter, naquele Shomake Levi número 4, em 2004, foi uma destruição muito grande, um planeta gigantesco, que foi Júpiter, não é, então, a gente tem essa informação, então, saber disso é muito importante, olha pessoal, o mais importante, se a gente focar nisso, não vai ter problema, nas outras informações, a gente vai sempre tentar, ter a confirmação dos espíritos, o amparo da ciência, para a gente ter mais segurança, pois não, essa frase que diz, Sofia, o melhoramento moral da humanidade, nenhum de nós vai conseguir, fazer o melhoramento moral da humanidade, faz isso, a partir do nosso melhoramento moral, e procuramos, preencher as pessoas, conduzi-las a raciocínio, para que elas entendam, essa necessidade, o benefício, da melhoria de cada um, que as vezes a gente vê, e muito, você querendo insistir, esse melhoramento moral, é indireto, porque você não modifica ninguém, você modifica, a ciência própria, e a ciência é que está melhorando, é verdade, interessante falar isso, lembrar sempre, da nossa colaboração, mas aí não é a missão nossa, é a missão do espiritismo, do espiritismo é essa, a missão dele, e ele tem condição de ajudar, não é, então lembrar desse, exatamente, é a própria doutrina, não é, então é interessante, então assim, isso aqui, tudo pode acontecer, pode, mas a gente não, não é essa missão, não é o propósito principal, da doutrina espírita, essa é uma coisa interessante, que vale a pena a gente saber, aqui eu trouxe para vocês, uma print screen, não é, a tela do computador, desse site, criado pelo pessoal da Federação Espírita do Distrito Federal, é um curso de palestrantes espíritas, que acontece com muita frequência, normalmente uma vez por ano, a FEDEF realiza, lá nesse site, que o endereço aqui, eu vou mandar, até já postei no grupo do WhatsApp para vocês, lá vocês vão encontrar slides, textos, artigos, vídeos, bem interessante também, que ele faz essa capacitação, quem puder, participe, lá vocês vão ter uma formação demorada, troca de experiências, muito legais, tem essa, 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 mensagenzinha do livro Estude Viva, eu vou deixar para o próximo encontro, para a gente ganhar tempo, tá? Pois não, você queria falar, Roberto? Maravilha, tá pronto, tá ótimo, olha lá, então a gente vai falar um pouquinho aqui, sobre o medo, lembrar que o medo é natural, tá na natureza do ser humano, ele é instinto de conservação da espécie, vamos lembrar da parábola dos talentos, por que que aquele, que só recebeu um talento, é bom a gente até estudar as coisas, a gente vai repetir, tem palestrantes muito bons, dizendo que na parábola, foram dez talentos para um, não, foram cinco para um, dois para outro, e um para o terceiro, então, veja que a gente sai repetindo as histórias, sem, às vezes, fixar bem, a gente acaba multiplicando a informação equivocada, vai ter gente repetindo depois, então vejam assim, isso é natural, vai acontecer, uma escorregãozinha, então é bom, que a gente tenha sempre as citações, se puder trazer o trechozinho da mensagem interessante, e a gente não deve deixar que o medo nos paralise, não é, a gente deve saber que o medo, é algo que a gente precisa controlar, ele é útil, mas, a gente precisa colocar ele para funcionar, e lembrar que quem recebeu os cinco talentos, não só produziu mais um não, produziu cinco, então, quem mais foi dado, mais será pedido, como Kardec vai nos esclarecer, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar, opa, ele fala da recompensa também, olha como ele foi didático, não é, como ele fez a comunicação da maneira adequada, não é só cobrado, é também, dado se souberem bem aproveitar, e a gente fala das recompensas, que Jesus nos fala, a gente não escuta isso, normalmente no movimento espírita, é muito difícil ver, Jesus fala a Pedro, Pedro pergunta, não sei o que será de nós, ele vai dizer, Simão, eu vos diga em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra, por amor de mim, ou do meu evangelho, recebereis em cento, no mundo espiritual, cem vezes mais, no mundo maior, desde agora, com perseguições, e na vida eterna, então ele fala, é o melhor investimento, é trabalhar para Jesus, é cem vezes mais, é melhor qualquer outro, outro investimento que a gente fizer, está certo? No livro, os mensageiros, fala também do preparo, muitos de nós, fomos preparados, no mundo espiritual, para essa tarefa, para a tarefa da mediunidade, para essa tarefa também, e muitos chegam lá como falidos, poxa, vim com essa competência, fui preparado, e a gente, às vezes por medo, a gente está soterrando o nosso talento, não vamos colocar ele para multiplicar, vamos identificar o que a gente tem de melhor, não é? Não vamos nos comparar aos outros, nenhum de vocês vai ser igual, cada um vai ter um aspecto muito bom, não é? Outras fragilidades, e a gente vai fazer assim, o conjunto de são, que são os dirigentes da comunhão, de modo geral, não é? Daqui e de outras casas, mas cada um vai poder colaborar, cada um vai poder ajudar muito, e vai poder se melhorar a cada dia, não vamos nos comparar com os grandes oradores, não, a gente vai, né, ficar feliz, poxa, hoje eu estou melhor, do que há um ano atrás, quando eu comecei, já, as pessoas até percebem, vamos fazer essa disputa conosco, mas sem tortura íntima, não vamos fazer a reforma íntima, tortura íntima não, porque a gente cria uma imagem idealizada, que não corresponde à realidade, e essa imagem fica nos castigando, nos humilhando muitas vezes, não, vamos fazer reforma íntima, não tortura íntima, está certo? somos aprendizos todos, né, e, na parte do estudo também que eu falo, eu reforço isso para os alunos, olha, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Então, algumas questões práticas, são boas da gente colocar na sala de aula, que chama a atenção, quer dizer que tem uma melhor maneira, tem, está lá no livro dos médicos também, lá no item 252, olha o que Kardec vai dizer, ressalta do que fica dito, o ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, etc, tá, 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 dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos que nos desejam prejudicar, às vezes na palestra a gente tem que explicar, tem gente que não conhece, esse espiritiquês da gente, não é? Tem que explicar o que é que é o obsessor, porque no senso comum, a obsessão não é o que a gente chama que é a obsessão, orgulho é diferente do que o orgulho que o espiritismo fala, não é? Que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem, importante falar isso também, porque a gente fala da prática, fala que quando a gente vem para a casa espírita, para se aperfeiçoar, para se aprimorar, a gente está trabalhando no bem, a gente está se aperfeiçoando, não é? E quando nós estamos buscando o bem, nós somos acompanhados pelos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos, então quando a gente fala isso para o aluno, quando a gente fala que ele quando se torna um voluntário, um trabalhador da casa, ele é o primeiro beneficiado, não é a favor, é uma boa oportunidade para a gente, de proteção também, é o trabalho bem, então estimula também que eles participem dos estudos, pois não, Dani? Qual é o momento que você mencionou os principais inimigos? Está aqui nos slides, daqui a pouquinho, vamos chegar lá, vamos saber quem são os maiores inimigos da doutrina espírita hoje, aqui antes da gente terminar, está certo? Bom, e lá no livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, Kardec vai nos ensinar qual a principal causa das nossas imperfeições morais, vocês lembram quais são? Qual é a principal causa? Já vimos aqui que as imperfeições morais, elas é que permitem as obsessões espirituais, e qual é a principal causa? O orgulho? É filho dele, o egoísmo também é filho dele, O orgulho e a vaidade? Vaidade também é filho dele, Não, Filha dele também, Filho dele também, quer dizer, não, é um dos tipos dele, o Guilherme foi bem em cima aqui, Pessoal, vejam o que é a obra básica, e às vezes a gente não conhece, então tem aspectos que é muito bom a gente estar atento, e isso aqui vai ajudar os alunos a valorizar o estudo, que a gente vai ver aqui, por quê? Porque lá no livro vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, e eu digo, olha pessoal, a Gênesis é a obra básica, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, e Kardec realmente é extraordinário, quanto mais a gente lê, mais coisas a gente descobre, mas isso aqui estava escrito nesse livro, quais são os instintos de conservação? Ele não explora, o livro é de 68, ele retorna ao mundo hospital em 69, quais são os instintos de conservação que a gente tem? Uma fome, a sede, a Suzana estava com fome, ele já deu um jeito nela, tem o sono, tem o sexo, tem o instinto maternal, o instinto de segurança, que normalmente é conhecido como medo, o medo então ele vai ser algo muito útil, ele impede a gente de cometer loucuras, ele nos protege, mas o medo vai ser uma das principais causas das nossas imperfeições morais, querem ver? A avareza, o egoísmo, de onde é que ele vem? Não é o medo de passar fome, privações, necessidades? E a gente acumula bens, riqueza, tesouros, para não passar privações? A psicologia vai dizer? Sabe isso, porque a filha sábana do medo é a prudência. Sim, olha, a prudência é uma virtude, não é defeito, Jesus elogia. O medo é uma emoção primária. Isso, ele está para nos proteger. Qual por aqui, então é o ânimo, que tem, vamos dizer assim, finalidades evolutivas na espécie humana? Não, se não fosse ele, a humanidade teria sucumbido, a gente não teria sobrevivido, ele é instinto de conservação. Exatamente, mas é o que acontece, a gente por causa do medo, a gente vai desenvolver o egoísmo, a avareza, os nossos irmãos psicólogos vão dizer, que o segundo maior medo do ser humano, depois do medo da morte, aquela pesquisa, de que é o medo de falar em público, também vem em fundamento, mas é do Sunday Times, com um universo pequeno, só 3 mil pessoas, que diz que o maior medo do ser humano, é falar em público, mas é o medo da morte, e o segundo maior medo, é o medo da rejeição dos nossos pais, a gente tem muito medo, de não ser amado pelos pais, e como eles normalmente, valorizam as pessoas bem cedidas financeiramente, eles fazem isso para o nosso bem, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos furtar, corromper, sermos corrompidos, fraudar, só negar impostos, para receber o dinheiro e os aplausos da família ou da sociedade, nos unimos a matrimônios errados, por interesse, casamentos, às vezes por interesse, para ter uma fortuna, a gente vai ter, o ciúme é amor, não, o ciúme é problema de autoestima, a gente tem medo de perder o ente querido, a inveja, o que é inveja? Aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, então aquelas atrizes de Hollywood, aquelas mulheres, que tem cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são belas, são altas, são ricas, são famosas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, ainda são terrivelmente magras, é concorrência desleal, a gente fica sentindo, então, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar outra arma, a maledicência, para compensar a inveja, aquela ameaça para a nossa autoestima, então vai falar, ah, Divaldo tem esse defeito, ah, fulano de tal, está usando drogas, a gente vai usar a maledicência, olha, tudo por causa do medo, não é? A ansiedade, o que é a ansiedade? Não é o medo do futuro, do que vai acontecer, normalmente não acontece, a gente esquece que a gente programou a nossa reencarnação, está lá no livro dos espíritos, no item escolha das provas, e tem 258 e seguintes de lá, a gente normalmente, antes de reencarnar, os espíritos anteveem e aceitam passar pelos determinados tipos de prova, que os principais gêneros de prova, a gente aceita passar por eles, então se a gente programou a nossa vida, esta é a regra, há exceções, há reencarnações automáticas, a questão 262, mas, em regra, a gente programa, e se Deus é perfeito, soberanamente justo, e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso, que o nosso Pai Celestial, a gente só vai passar aqui na terra, por aquilo que foi útil, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, então nada que a gente vai passar, vai para o nosso mal, então vamos ficar tranquilos, o espírito não deve, ter muita ansiedade, só aquela ansiedade natural, que porque, se a gente não ficar ansioso, a gente também não se prepara, a gente não se organiza, não vamos estudar, é bom que tenha aquela ansiedade, e é natural, e todo bom comunicador, vai ter, vai ficar ansioso, antes de começar, sobretudo, está certo? depois começa, embala um pouquinho, até que ele fica mais à vontade, mas, é, nada que, uma maçã, é, o chocolate, na verdade, ele é rico também em cafeína, além de outras, outras coisas, um alimento saudável, se o primeiro for mais, mais amargo, mas ele vai, a cafeína vai aumentar a ansiedade, então não é bom, o chocolate não, e ele deixa a saliva mais grossa, então é bom evitar o chocolate, antes de falar, tá certo? antes de falar, a melhor coisa, maçã, a pera também, ela é a distrigente, ajuda a limpar as cordas vocais, tá? a gente vai falar também, de alguns exercícios de aquecimento de voz, para quando vocês tiverem uma maratona, assim, de aulas, ou de palestras, tá bom? Então lembrar, o instinto de conservação, vai estar por trás de muitas outras coisas, o instinto de conservação, tá certo? Da fraude, do médio, o médio tem problema de autoestima, pode ter a mediunidade suspensa, ou haver a perda da mediunidade, mas como ele precisa dos aplausos, do cargo, do prestígio que ele tem na casa espírita, ele pode fraudar o fenômeno, para conseguir os aplausos que ele é, então veja, o medo está por trás de muitos nossos problemas, e da dificuldade de falar em público, a timidez, timidez não é virtude, Jesus não era tímido, e o tímido, muitas vezes, é uma pessoa que tem muito orgulho, ela não sabe lidar com as críticas, não é? Por isso ela não coloca a sua opinião, então o medo, vai provocar a timidez, uma série das nossas questõezinhas, não é? Então ele, como instinto de conservação, ele é útil, mas ele vai estar por trás de muitas das nossas imperfeições morais. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo, qual o melhor remédio para a gente combater o medo, pessoal? Enfrentar ajuda, e a prática vai ser muito importante para a gente, mas não é essa a melhor maneira. Dá uma dica, ela é a mãe de muitas virtudes, a fé, a fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nazareno, eu compreendi perfeitamente, o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda, como é que a gente faz para fortalecer a fé? A oração ajuda, a oração é bom para a gente sintonizar, falar com os bons espíritos e receber a inspiração, mas para fortalecer a fé tem coisa melhor, o conhecimento, e por isso Jesus nos ensina, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, como encontrar a felicidade possível, no mundo de expiação e provas, e o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida, e de resistir aos arrastamentos do mal, então o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, o autoconhecimento que a doutrina espírita nos convida a praticar, vai fortalecer então a nossa fé, uma fé robusta, a gente vai ser menos avarento, menos egoísta, menos ciumento, menos invejoso, menos ansioso, menos maledicente, tem menos cobiça, ganância, ambição desmedida, vai evitar a fraude, os nossos equívocos, vai evitar a timidez, não é? Então, o conhecimento, e o conhecimento vai ajudar vocês, a fazerem melhor aquele assunto, então, a vantagem aqui, que vocês têm já o programa das aulas, quando vocês forem dar aulas, tem os slides, tem o roteiro, não é? do livro da Federação Espírita Brasileira, do roteiro de estudo sistematizado, tem obras para a gente buscar recursos, então a gente já tem, você não vai precisar saber tudo de espiritismo, você vai precisar saber daquela aula, faça de conta que cada aula é como se fosse uma palestra, você vai fazer uma palestra, quero caprichar, quero fazer um negócio bacana, então faça de cada aula uma palestra, como se fosse uma palestra, assim, o capricho, na palestra a gente fica todo preocupado, vai falar para 20 pessoas, 30 pessoas, e às vezes está dando aula para 50, 60, não está se dando conta, às vezes evidência ajuda, pode atrapalhar, principalmente quando você viu o auditório dos ex-médios, atrapalhar muito, pois é, para quem é médio e vidente, não é a maioria, mas a gente, vamos ter que trabalhar essa questão também, vamos ver o que a gente pode fazer nesse caso, então a gente vê, pelo contrário, se a gente vê que tem espíritos sofridores, gente precisando de ajuda, porque que bom que a gente está lá, e pode colaborar, está certo? porque normalmente os inimigos da doutrina, eles não têm acesso para entrar na casa, para evitar, mas a gente atrapalhadinha vai ter, toda hora, encarnado e desencarnado, não é? Então lembrar então, da gente ter esse cuidado, o medo então é algo natural, faz parte da natureza humana, se você não sentir medo, tem alguma coisa errada, é natural que tenha, que fique um pouquinho ansioso, e vamos utilizar isso para o bem, vamos fazer isso, vamos usar como estímulo, para a gente estudar mais, para a gente se capacitar mais, fazer o que vocês estão fazendo aqui, em vários horários, estar se dedicando a se aperfeiçoar, a reciclar, pois não, Dani? Pois, Dani, são duas colocações rápidas, uma é que o estilo de conservação, me deu um insight aqui agora, que o que a gente quer conservar, é o que é matéria, é como se fosse um materialismo, é onde a gente vem, e a gente caminhar para essa visão, para ser mais mortal, é o que eu gostaria de ter, mas você quer, você quer confiança, e trouxe a menos do fim, né? É, se a gente analisar, aquele é o ponto de vista, Kardec vai dizer que ele, diante dos problemas, ele tinha um ponto de vista, ele se colocava na condição de espírito imortal, e se a gente analisar bem, nós somos indestrutivos, somos imortais, somos melhores do que o super-homem, do que a super-moça, esse corpo é apenas uma roupa, Deus vai nos dar quanto a gente precisar, com nada a temer, não é, vamos avançar, então assim, o convite, é a gente, cuidar do corpo, isso, claro, cuidar do corpo e do espírito, sim, é, ter essa consciência, e passar isso para as pessoas, se ela sabe, está sempre lembrando que elas são espíritos imortais, é muito importante, para fortalecer a confiança das pessoas, e a esperança delas, nos momentos mais difíceis, está bom? Tranquilo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o medo, para a gente avançar, eu vou só avançar aqui, bom, e Chico, quando perguntado, sobre qual era o mais, o melhor tratamento para a obsessão espiritual, Chico vai dizer que o primeiro, o mais importante tratamento para a obsessão espiritual, é o estudo das obras de Allan Kardec, então, você fala isso na sala de aula, é excelente, está certo? Esse encontro de hoje, eu trouxe algumas dicas para trazer, algumas informações que eu acho interessante de colocar, porque na hora que a pessoa sabe disso, ela está com um caminho muito bom, ela, poxa, quer dizer que isso aqui é bom para a própria obsessão? Vamos estudar Kardec? E tem gente que não conhece, às vezes você está lá no estudo da mediunidade, está lá no grupo mediúnico, a pessoa nunca lê o livro dos espíritos, temos que ler, pessoal, temos que ler, as principais obras, é nossa obrigação, a gente estudar, não somente ler, está certo? E finalmente, quais são os maiores inimigos da doutrina espírita? O que vocês acham? Materialismo. Materialismo, é sim, realmente um dos maiores inimigos, mas não com esse objetivo propriamente, sim, de quem ela está combatendo, mas de que pode ameaçá-la. O que vocês acham? Acho que é isso, criar dogmas, falta de conhecimento. Criar dogmas, o fundamentalismo, falta de conhecimento, os companheiros, a nossa vaidade, personalismo, ignorância, o preconceito, Vitor foi muito bem. O preconceito, o orgulho, sim, o interesse pessoal, não é? Tem, a gente tem a cobiça, tem a inveja, não é? Ultimamente, quando eu tenho reparado assim, que o povo tem inveja, eu não me ligava muito nisso não, mas hoje em dia, eu estou começando a ficar um pouco mais atento a essas coisas, não é? Então, é... Sim, é verdade. Mas veja que, teve uma citação do Evandro Noleto Bizerra, numa palestra sobre 150 anos de O Livro dos Espíritos, olha o que ele vai nos dizer, e que é bom a gente colocar isso na sala de aula, nós colocamos assim, a pessoa já chama a atenção, é uma frase de impacto, você está vendo, tem, todo mundo, quem estava com sono, passou o sono, para prestar atenção, não foi? Olha aí, olha o que ele vai dizer, uma citação de Kardec, os maiores inimigos do Espiritismo, não são os seus detratores, aqueles que o atacam, porque esses já se apresentam como são, os maiores inimigos da doutrina espírita, são os companheiros inábeis e distraídos, exaltados, ou seja, está dentro do próprio movimento, é a gente, quando a gente é inábil, quando a gente não tem habilidade, quando a gente está distraído, quando a gente é exaltado, está notificado, exatamente, então, a gente pode se tornar, o maior inimigo, quando a gente não estuda a doutrina espírita, a gente acaba divulgando uma doutrina, que não é verdadeira, aquela informação, pode ser desmoralizada mais tarde, e a gente está sendo um veículo de, prejudicar a doutrina, então, você tanto estimula a pessoa, para o estudo, pela, dizer que é bom contra a obsessão, que vai fortalecer a fé, que vai ajudar você, a se tornar uma pessoa melhor, vai ajudar você, a fazer a prática do bem, a prática do bem, também você atrai a presença dos bons espíritos, e ao mesmo tempo, você chama a atenção, olha, por que é importante vocês estarem aqui no edge, pessoal? Ele vai evitar que vocês sejam maiores inimigos da doutrina espírita, e a gente vai ver isso, palestrantes maravilhosos, e às vezes, sem nenhuma maldade, mas vejam, nós somos multiplicadores, a gente assistiu uma palestra, a pessoa utilizando aqueles cristais de água lá, congelados, do Masaru Emoto, que bacana, eu vou montar os slides, vai pegar, pesquisa lá na internet, encontro os slides, tem muitos slides na internet, monta a apresentação, nem pesquisou aquele assunto direito, olha como a gente precisa investigar, quando o doutor Masaru Emoto veio à Brasília, um ano, ele veio fazer uma série de palestras na América do Sul, e a organização foi pedir ajuda à Federação Estuda Brasileira, e eu, o pessoal, queria até gravar um seminário com ele, só que a Marta Antunes, que é diretora da Federação Estudiosa da Mediunidade, foi pesquisar, aí quando foi verificar, olha, o Masaru Emoto, na verdade, ele é fotógrafo, e o que ele faz, vocês já devem ter ouvido falar, já naqueles cristais de água, todo mundo conhece, olha como a gente divulga coisa que não tem nem fundamento, calma, nem fundamento, não tem comprovação científica, ninguém consegue repetir em laboratório o que ele faz, ninguém consegue fazer aqueles cristais congelar e ficar daquele jeito, submetidos ao pensamento de amor, não tem, então, enquanto ele não tem rigor científico, não vamos colocar na palestra, não vamos colocar na aula, porque na hora que você está dando na aula, você está dizendo, rapaz, isso aqui parece que é doutrina espírita, isso aqui não é doutrina espírita, vocês entenderam? Nada contra, a Federação não fez o seminário com ele, ajudou sem aparecer, não apareceu como patrocinador da vinda dele, ajudou, porque veio pelos frutos, se conhece a árvore, o fruto dele é bom, está ajudando as pessoas, fez aqui um evento no Lago Paranoá, importante, defendendo a ecologia, pré-reservação dos manaciais, excelente o trabalho, agora, não vamos colocar o nome doutrina espírita lá, então, a gente, quando a gente está aqui na casa, pessoal, é como se a gente estivesse com uma procuração, em nome da comunhão espírita de pera, eu estou com uma procuração, nós estamos com a procuração da casa, nós estamos falando em nome da casa espírita, nós estamos falando em nome da doutrina espírita, então, a gente tem que ser responsável, não vão querer fazer, trazer coisas novas, a gente gosta de trazer novidades, não, isso, muitos de nós temos nos perdido por conta de gente, que é novidade, que é soluções mágicas, soluções imediatas, não é essa a proposta, vamos aqui para ensinar doutrina espírita, está certo? e isso, não esquecer de prestigiar Kardec, então, o cuidado que a gente tem que ter, e dizer, olha pessoal, se a gente não estuda, a gente está correndo o risco, de nos tornar os maiores inimigos da doutrina, então, é muito bom, então, quando você estimula, logo nos primeiros, primeiros encontros do Oeste, você puder ter, esse espaçozinho no encontro, vale a pena, porque você vai, estimular as pessoas, a continuarem nos estudos também, a não abandonarem a casa espírita também, está certo? e todos vão ter a ganhar com isso, então, a melhor proteção para a gente, é o estudo permanente em grupos, Kardec vai defender isso, em obras próximas, no chamado projeto de 1868, Dr. Bezerra de Menezes, implantou o estudo sistematizado, de O Livro dos Espíritos, na Federação Istro Brasileira, na época no Rio de Janeiro, quando ele estava encarnado, o Espírito Anjo Agarô, pela médium Cecília Rocha, defendeu a implantação, do estudo sistematizado, da doutrina espírita, acho que está chegando perto, dos 40 anos, do seu início, temos estudo aprofundado, estudo sistematizado, das obras básicas, da mediunidade, do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrar de a gente sempre orar pelos médios, dirigentes, trabalhadores e expositores também, então vamos agradecer sempre as orações, o decálogo de expositores espíritas, vou deixar para o nosso próximo encontro, e às vezes um encerramento de uma palestra, olha como eu gosto de terminar minhas palestras, quase todas as palestras eu termino com essa fala, eu escutei de um palestrante, que não é nem religioso, ele é da área, ele foi dar uma palestra na Polícia Federal, lá no curso de formação da gente, e eu gostei, e aí eu acrescentei mais algumas, eu gostei, aperfeiçoei um pouquinho, aí eu termino, olha o pessoal, não está escrito, vós sois Deus, Jesus pergunta isso lá, em João 10,34, como está no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, eu sou o melhor palestrante motivacional, que o mundo já conheceu, olha o que ele vai dizer, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, olha que coisa extraordinária, vós sois o sal da terra, em outra passagem, ele diz, o fermento da massa, a luz do mundo, brilha a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, não termina todo mundo mais feliz, com uma mensagem dessa, não é? E a gente vai, termina, aproveita para a gente concluir, vamos colocar uma poesia, música de fundo também, para a gente continuar com a vibração positiva, é a mesma do início, Canon em D maior, de baixo ao pé, tem passador de slide, que tem um controle de volume, é bom, esse aqui tem, facilita o nosso estudo, e aí, uma poesia, de um poeta espírita, José Soares Cardoso, sergipano, do livro, Onde Está Deus? Então, quando você estiver aflito, preocupado, sofrendo, e perguntar, Onde está Deus? Vamos lembrar do poeta, José Soares Cardoso, Onde está Deus? Pergunta o cientista, Ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do criador, consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, aqui Pereira no quadro, eu vejo Deus, nas flores e nos prados, nos astros, ao rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, prescinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio coração, então você termina, olha como a música eleva, e como a poesia, nos convida, a refletir, e trazer uma mensagem, de amor, de esperança, a todos nós, vamos fazer a nossa prece?